Olá, bom dia! Bem-vinda à nossa live de hoje. Tô aqui hoje de cara limpa porque o tema da nossa live hoje é Monte a sua rotina de skincare. E eu tô aqui pra te auxiliar nessa sessão de beleza em como que você vai inserir cada produtinho na sua rotina. Então, fica aqui comigo que a gente vai fazer aí um apanhado daquilo que a gente já conversou ao longo da semana e a gente vai rever algumas coisinhas e eu vou mostrar aqui a aplicação de alguns produtos pra quem tem curiosidade. Então, cola aqui comigo que vai ser muito bom, vai ser sucesso. Vou só dar um tempinho aqui pro pessoal começar a chegar, né? Pra entrar gente. E aí, a gente já pode começar. E aí, o que você me conta? Você já assistiu a live? Já assistiu? Já participou da live ao vivo? O que você achou da live ao vivo? Gente, meu Deus! Gente, live, pra quem não sabe, significa ao vivo. Acabei de falar uma incrível redundância. Enfim, você participou aqui ao vivo junto comigo? Se você participou, deixa aqui pra mim que eu quero saber, tá bom? Eu tava convidando aqui algumas pessoas que pediram o lembrete. Então, se você participou da live, deixa aqui embaixo, tá? Eu tenho um presente pra quem me acompanhou, pra quem participou. Eu vou deixar o link na minha bio. Eu vou falar logo de cara o que é esse presente que eu deixei pra você. Eu tenho algumas aulas aí, né? Que eu já dei em alguns outros cursos, né? Por aí. Que eu vou disponibilizar. Eu vou disponibilizar uma aula, pelo menos, tá? Eu não sei se eu consigo duas. Eu tenho que ver, realmente, ali com a questão financeira. Porque eu vou disponibilizar gratuitamente, tá bom? Então, eu tenho que ver a parte financeira. Mas eu vou disponibilizar, pelo menos, uma das aulas que eu já dei em cursos de beleza. Mas, um e-book, tá? Um documento, onde tem ali todos os tipos de pele, que a gente tratou durante essa semana. Com dicas de produtos pra cada etapa da skincare. Sim. Limpeza, hidratação e proteção, tá? E a gente tem, vai falar de, tem os tônicos, se não me engano, nesse documento. Então, assim, tá um documento muito rico, tá? Tá um documento muito rico pra você que tá aí, que quer começar do zero, né? E ainda não sabe como conquistar, como fazer a sua rotina ideal. Então, vamos lá. Eu comecei a minha rotina hoje lavando o meu rosto, tá? Eu não esfoliei. Não fiz a etapa da esfoliação. Pulei essa etapa de esfoliação. Porque a minha pele, ela é mista, né? Então, as áreas secas da minha pele, elas estão muito mais secas do que o normal, tá? Então, a área que é mais oleosa, ela tá um pouquinho mais seca, mas ainda tem oleosidade. Então, hoje eu não fiz a etapa de esfoliação. Bom dia, Vânia. Tudo bom? Hoje eu não fiz a etapa de esfoliação, tá? Eu lavei o meu rosto. Deixa eu te mostrar aqui. Eu usei a espuma de beleza da linha Time Wise Repair. Eu vou mostrar aqui pra vocês, assim como eu fiz ao longo da semana, outros produtos também, tá? Que tenham um efeito parecido. Pra que vocês tenham aí opções. E também pra que vocês vejam qual é o tipo de produto que eu indico quando eu faço consultoria livre, tá? Que eu tenho a minha consultoria Mary Kay. Mas antes da Mary Kay, eu já fazia consultoria de skincare. Então, eu tenho clientes que já tem ali uma rotina voltada em outros produtos, tá bom? E aí, a gente aos pouquinhos vai inserindo, trocando por Mary Kay. Quando eu vejo que tá ali, páreo a páreo, que a pessoa pode fazer essa troca, tá bom? Essa substituição. Então, hoje, eu usei a espuma de beleza, porque... Oi, Juju! Eu usei essa espuma de beleza exatamente pelos motivos que eu falei. Eu não queria remover demais a minha oleosidade da pele, tá? E aí, falando de ordem de aplicação de produto. A gente sempre vem pros produtos que são laváveis, tá? Antes daqueles produtos que a gente quer a absorção. Então, tudo aquilo que eu preciso tirar do meu rosto, eu vou usar primeiro, né? E depois vem tudo aquilo que eu quero usar pra ter a absorção. Então, falando disso, eu vou aplicar aqui com vocês, tá? Enquanto isso, se alguém tiver alguma dúvida sobre o que a gente falou na semana, sobre o nosso conteúdo, sobre aquilo que a gente discutiu, pode me perguntar. Mas aí, a ideia aqui era fazer realmente a skincare junto com vocês. Se eu tivesse feito esfoliação, como que seria a ordem? Gel de limpeza, né? Ou sabonete de limpeza que você tem. Depois a esfoliação. Isso eu faço no banho pra poder ser rápida, tá bom? E depois, uma máscara facial. Eu vou usar a máscara de argila rosa. Eu não sei se vocês viram. Eu vou passar, só rapidinho, só pra eu falar onde é que eu vou passar. Só nessa região aqui do nariz, tá? Como eu tenho a pele mista, essa é a única parte aqui que ainda tem um pouquinho de oleosidade. Então, eu vou usar só um pouquinho da minha argila. Então, eu falei essa semana um pouquinho sobre a argila rosa, né? Sobre os benefícios da argila rosa. Pra quem não sabe, né? É uma mistura da argila branca com a argila vermelha, né? E a argila branca, ela é muito boa pra peles sensíveis, tá? Porque ela tem uma propriedade calmante. Além da propriedade hidratante, tá? Então, ela é muito boa. E a argila vermelha, ela tem óxido de ferro, que é muito boa pra nossa circulação, tá? Então, a argila em si, ela ativa a circulação, tá? E o óxido de ferro, ele é utilizado na respiração celular. Então, ele ajuda aí nessa renovação, nesse ar aí de recuperação de saúde da pele. Então, ó, apliquei só um pouquinho da argila rosa, só realmente nas regiões em que eu tenho um pouquinho mais de oleosidade, onde os poros podem estar um pouquinho mais abertos, pra gente poder controlar isso aqui. Essa argila da Mary Kay, qual que é a diferença, né? Da argila branca pura que vende por aí, da vermelha que vende, ou da rosa que vende por aí? Qual que é a diferença? A Mary Kay colocou o quê? Ácido salicílico nessa composição. A gente falou ontem sobre o ácido salicílico, né? A gente discutiu um pouquinho sobre os benefícios do ácido salicílico, que tipos de pele podem usar ácido salicílico. Então, aqui, a gente tem um produto completo, né? Porque ele vai fazer toda essa coisa aí de melhora, respiração celular, a calma, né? A calma pele. E, além disso, tem um esfoliante químico, mas é um esfoliante bem levinho, tá? Então, você pode ficar tranquila. E aí, se você quiser, né, evoluir na sua skincare, você pode fazer o que a gente chama de multi-masking, né? Que é quando você aplica mais de uma máscara por vez, assim, junto. E aí, eu vou aplicar essa máscara aqui. Ele é uma máscara da Dermage. E essa daqui é a máscara revitalizante, tá? Mas você aplica a máscara que você tem aí, tá bom? Então, pode ser argila. Essa aqui não é argila, é máscara normal de hidratação. Eu limpei a minha pazinha. E eu vou aplicar, no caso, como essa é de hidratação, eu vou aplicar aqui, ó, nas regiões da minha pele, que eu sinto mais sequinhas hoje. Porque aqui tá frio, aqui o tempo mudou. Eu não sei como é que tá o tempo aí, onde você vive, tá? Mas aqui tá frio, o tempo mudou. Então, eu vou usar essa daqui. Simplesmente pela propriedade hidratante, tá? E aí, o tempo, né, de uso dessa daqui verdinha, eu acho que é 20 minutos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso. São 20 minutos, tá? Mais da argila rosa são 10. Eu não vou deixar todo esse tempo, porque a gente pode acabar perdendo tempo aqui na live pra que eu mostre outras coisas pra vocês. Então, eu vou remover antes, ó. A argila tá começando a secar. Deixa eu ver. Nubladão. É, tá bem. Aqui não tá nubladão. Ainda tem um pouquinho de sol. Tô olhando aqui na janela. Ainda tem um pouquinho de sol. Mas tá frio, tá seco, sabe? A pele tá bem ressecada. E aí, antes de eu tirar isso aqui, eu vou aproveitar. Como eu não fiz a minha esfoliação no banho do rosto, eu não esfoliei a minha boca. Então, eu vou aproveitar e vou usar o Setting Lips pra esfoliar. Mas isso aqui eu vou fazer quando eu tiver um pouquinho mais perto, né, da gente tirar essa máscara, né? Isso aqui a gente chama de multi-masking, né? Quando você usa mais de uma máscara de uma vez pra coisas diferentes. Então, aqui eu tô usando pra oleosidade e aqui eu tô usando pra hidratação. Quando uma cliente vem a mim pedindo pra colocar aí um produto, é, ah, eu quero fazer agora a etapa de máscara. Porque normalmente, quando é do zero, tá? Quando a cliente tá no zero, zero mesmo e precisa fazer rotina, eu faço o básico com ela primeiro. A não ser que ela já esteja ali realmente, olha, tô muito afim, quero fazer rotinas completas, pode me passar o que for preciso porque eu vou fazer. Aí eu vou, me jogo, coloco tudo que eu posso, né? Tudo que ela pode, né? Mas quando a cliente vem do zero, eu foco no principal ali, né? Que é, então, a limpeza, hidratação, proteção. E quando ela quer já incluir alguma coisa, quando que é esse momento? Quando que vai chegar o seu momento de querer coisa, né? Querer mais coisas? Quando você começar a ver resultado. Você vai começar a cuidar da sua pele, vai começar a ver que a pele tá boa, né? E aí vai começar a querer um pouquinho mais, né? Ah, eu quero mais, quero fazer isso, quero fazer aquilo. É muito comum, né? Porque a gente começa a ver o resultado, começa a se achar mais bonita, que é manter isso, né? A autoestima se eleva, então muda muito. E aí, quando a cliente quer começar com uma máscara, eu sugiro sempre começar com máscaras hidratantes, né? Se for uma pele seca, principalmente se for uma pele seca. E com máscaras mais secativas. Aí, no caso, a máscara de argila rosa. A Mary Kay tem máscaras hidratantes também, tá? A gente tem uns potinhos de máscaras hidratantes. Eu, como tenho a pele um pouquinho mais oleosa, eu aproveitei pra usar aqui a de argila rosa, porque dá uma secada, tá? Ela seca bem, tá, gente? Aqui ela já tá começando a secar, não sei se dá pra você ver aí. Ela tá começando a secar. Então, pra gente seguir em frente, né? Como eu falei, eu não vou ficar o tempo todo, né? Com a máscara aqui, porque não tem necessidade. O que eu vou fazer? Eu vou molhar um pouquinho aqui o meu rosto, porque eu tô sentindo a argila secar. E aí, uma dica que eu dou pra vocês. Nunca deixe a argila secar totalmente, tá? Se você não tem uma pele muito oleosa, não deixe ela secar totalmente. Quanto mais a argila seca, isso é pra qualquer argila, quanto mais ela seca, maior é o efeito secativo e ressecado que você vai ter depois, tá? Então, cuida um pouco. Essa da Mary Kay, ela dá uma hidratadinha. Lá no fundo, enquanto ela vai ali controlando o sebo, absorvendo oleosidade, ela dá uma hidratadinha, tá? Ela já tem isso aí na composição. Mas as argilas normais, não. Então, você vai ficar com o rosto muito seco. Então, ó, a dica é aplicar algum produtinho que você vá molhando aí. Isso aqui é uma água dermatológica, é um luxo, tá? Ninguém precisa disso na rotina. Mas eu tô aplicando, ó, só pra poder molhar minha boca mesmo, pra gente fazer o quê? Esfoliação labial. Então, eu vou usar esse aqui, que é o Setting Lips. Vou pegar um pouquinho, acho que eu até peguei muito. E aí, agora eu vou cuidar pra não misturar com essa máscara aqui. Por que que é legal esfoliar essa pele da nossa boca? Principalmente pra quem usa batom mate, isso aqui é muito importante. Sem contar que você deixar a pele com aquele monte de pelinha, né? Se você deixar a boca com aquele monte de pelinha, fica feio, acaba machucando, causa irritação, pode causar inflamação. Não é legal, tá? Então, ó. Inclua, assim que você puder, inclua uma etapa de esfoliação labial, porque vai fazer muita diferença. Pra mim aqui já tá suficiente. Deixa eu ver. Passar a gila rosa e molhar aos poucos. Quando ela estiver bem seca, tá? Quando você ver que ela tá começando a formar aquele filme bem seco, você pode molhar um pouquinho, até ajuda na hora da da remoção dela também. Tá bom? Vou tirar aqui essa toalhinha que tá úmida. Vou remover. Dá pra perceber, né, que a pele tá bem hidratada, fica bem bonita. Vou tirar aqui a gila rosa. Eu só não tô deixando ela secar, tá? O certo é você remover com água mesmo, tá bom? Pra ter certeza de que você removeu todo o produto. Mas a pele fica bonita, né? Dá um viço. É praticamente instantâneo. Você observa essa mudança na pele é praticamente instantânea. Imagina você fazer isso no rosto inteiro, né? Eu só fiz aqui realmente na minha zona T pra oleosidade e em volta aqui da minha boca pra hidratação. Mas você consegue ver que a pele fica até mais iluminada? Olha o viço que dá na pele. Tá? Os poros bem controladinhos, bem fechadinhos. Aqui ainda tem o resíduo de máscara. Ó. Dá um efeito bonito, né? A pele fica muito bonita. Então, vamos lá. Se você vai passar batom, tá? Principalmente batom mate, eu insisto que você aplique já um balm, tá? Porque depois que você esfolia, tanto quanto você esfolia o rosto, quanto você esfoliando aqui a boca, você tem que hidratar em seguida, tá? Eu tô usando esse aqui que é o Citro Sorbet, que é um balmezinho que vem num kit, né? Você tem um balm e um creminho pras mãos. Esse aqui, o Satin Lips, ele também vem em kit, tá? Tem o esfoliante mais o balm, tá bom? Como eu tinha esse daqui, eu resolvi mostrar esse pra vocês. Eu tô sentindo aqui, eu ainda tô com resíduo aqui de máscara aqui embaixo. Prontinho. Então, vamos lá. A gente falou da limpeza, esfoliação, máscara facial, nesse caso aqui, uma máscara secativa e outra máscara de hidratação. E a gente vai agora partir praquilo que eu não vou lavar, aquilo que eu quero absorver. Como a minha pele tá aí numa época um pouquinho mais seca, eu vou usar um tônico hidratante, tá? Porque eu estou precisando. No meu dia a dia, eu uso tônico hidratante quando tá calor, no meu dia normal? Não. Eu prefiro tônicos mais secativos, tá? Então, aqui na Mary Kay, a gente tem o tônico da linha Clearproof, que é um tônico com ácido salicílico, é pra peles realmente bem oleosas, tá? Então, é um tônico bastante bom. que é um tônico de ácido salicílico, que é um tônico de ácido glicólico, que é um tônico de ácido glicólico. E aí eu vou trazer outro exemplo. A gente tem também esse tônico aqui, o da Vichy, que também tem ácido glicólico e tem ácido salicílico, só que numa concentração menor. Então, ele resseca menos do que aquele da SkinCeuticals, que é o Blem Solution. O Blem Solution. Nossa senhora. Difícil aqui de falar. Mas, enfim. Como a minha pele. Aí você tem que começar a sentir a sua pele, tá? Então, é importante eu trazer esse tema hoje de como que você vai colocar os produtos na rotina, porque a semana toda a gente falou dos produtos certos pra sua pele. Então, hoje, eu quero que você raciocine um pouco comigo em relação a isso, tá bom? Então, hoje, a minha pele tá pedindo tônico hidratante. E aí, vamos lá. A gente discutiu, quando falou sobre tônico, que tônico não é agente limpador, tá? O tônico, ele tá aqui pra você absorver, pra tonificar a pele. E nele, você coloca aquilo que você quiser. Ele é um líquido, então, ele garante uma facilidade de penetração do produto que você quer colocar ali. Quando eu uso o tônico adstringente, eu gosto de usar, depois ali que eu fiz a higienização da minha pele, eu gosto de usar com algodão, porque ele tira ali um pouquinho de resíduo, se tiver resíduo de produto, resíduo de maquiagem na minha pele, tá? Mas o ideal, e as nossas amigas coreanas, né, elas usam o tônico sem algodão. E eu passei a usar, principalmente, o tônico hidratante assim. Por quê? Quando você passa com algodão, você tá naquele, naquela, naquele pensamento, naquela ação de remover coisas. só que eu quero absorver, eu não quero tirar. Então, ó, pega o seu tônico hidratante, joga ele aqui assim na sua mão, mistura, e coloca ele aqui. Eu já fiz, gente, a aplicação do tônico aqui no pescoço, mas como deu bastante, eu vou passar aqui. Mas, ó, aplica, deixa ele agir um pouquinho, o tônico, ele tem um tempo aí de ação, vai de 5 a 15 minutos, pelo menos 5 minutos, você tem que deixar ali a pele absorver aquele produto, tá? Porque ele não é uma água, não é pra você, ele não serve pra você molhar o rosto, ele serve pra tonificar, tá? Então, ó, tá aqui. Hoje, o tônico tem muitas funções, né, não simplesmente tonificar. Por que que a gente falava tonificar? Da onde que surgiu a ideia do tônico, né? Ele veio pra equilibrar o pH da pele. Embora a nossa pele faça isso sozinha, ela não precisa que a gente faça nada de equilíbrio de pH, não, tá? Ela faz isso sozinha. Mas, então, por que que criaram um tônico? Porque antigamente, os sabonetes faciais, eles eram feitos de gordura animal, e isso alterava muito o pH da nossa pele. Então, ele veio, né, pra ajudar a melhorar o pH. Ele era só um produto que tava ali pra equilíbrio de pH. Hoje, a gente tem tônicos com várias coisas diferentes, como eu mostrei aqui pra vocês, ó, ácido salicílico, ácido glicólico. Esse aqui é o tônico que tem o ácido hialurônico. Então, você hoje coloca o que você quiser dentro de um tônico pra você usar. E aí, você escolhe aquele que cabe mais a você, tá bom? Então, ó, ele já tá bem sequinho. Você tá vendo que a pele vai evoluindo, né? Do começo da skincare pra cá, a pele foi evoluindo. Ela tá ficando cada vez mais bonita. Agora que ele já tá mais sequinho, eu, normalmente, daria um pouquinho mais de tempo, tá? Eu só aplico o tônico quando eu tô com tempo. Quando eu faço muitas etapas assim, eu tenho que tá com tempo. Não dá pra você sair correndo, fazer tudo isso, porque não vai dar. Vai fazer mal feito, não vai deixar o produto agir no tempo necessário, tá? Aqui, eu tô fazendo com vocês até com um tempo mais longo que o meu normal, né? Tô fazendo mais devagar, porque eu tô dando explicação, tá? Então, agora, eu vou partir pro serum. Esse aqui é o serum de niacinamida. Lembra que a gente falou ontem dele, né? Em questão de alívio de manchas, né? Que ele ajuda aí a expulsar o pigmento da nossa pele, enquanto a pele tá ali se renovando. A niacinamida, ela ajuda a dar uma acelerada aí, né? Na renovação celular. Consequentemente, ela acelera esse processo, né? De, de, como é que a gente pode falar? De expulsão aí do pigmento pela pele. Porque a pele produz, né? O pigmento e ela vai jogando esse pigmento pra cima. A niacinamida, ela acelera isso. Então, se ela acelera, o pigmento vai logo pra camada de célula morta e ele é limpo. Então, você consegue remover esse pigmento quando você usa a niacinamida. E ele é muito bom pra pele que tem melasma, tá bom? Eu tenho melasma. Você consegue ver aí que eu tenho melasma? Você tá vendo onde é que está o meu? Eu tô numa posição também que não é justa. Que não dá pra você ver muita coisa. Mas eu vou te mostrar. O meu tá muito controlado porque eu cuido da minha pele há muito tempo. As manchas, elas só ficam um pouquinho mais escurecidas quando eu tô aí na TPM. Ó, a Vânia falou. Não dá pra ver, né? Eu vou te mostrar, Vânia. Porque eu falei que eu tô roubando aqui. Olha só. Vou ficar de lado. Tá vendo aqui? Isso aqui, se eu não cuidar, fica desse tamanho aqui. Tá? O lado de cá, ó, a mesma coisa. O lado de cá tá até mais escuro. Eu tenho também o melasma, gente, ele é... Como é que a gente fala? Esqueci agora o nome que a gente dá quando você tem de um lado e do outro. Né? Mas enfim, ele é simétrico. Então, você vai ter dos dois lados sempre. Tá? Então, eu tenho, ó, manchinha aqui e aqui. Agora que eu tô te mostrando, você tá vendo. Quando eu tô na TPM, eu sempre venho aqui na TPM com a cara bem mais manchada. Né? Eu sempre venho aqui com a cara bem mais manchada pra mostrar pra vocês. Olha só como é que tá o meu rosto na TPM e eu mostro sempre o depois, ó. Eu continuei o meu cuidado, eu continuei fazendo a minha rotina e olha como o meu rosto tá hoje. Então, ó, pra quem chegou agora, eu tô mostrando minhas manchinhas de melasma porque eu acabei de aplicar o sérum de niacinamida que é clareador. Então, quando eu não tô cuidando, quando eu tô na TPM, essa manchinha vem pra cá. Eu tenho na maçã do rosto, mas as pessoas não veem. É, porque quando a gente cuida, isso fica praticamente imperceptível. Ó, tá muito clarinho aqui. Esse lá de cá tá um pouquinho mais escuro. Eu dei a sorte, vamos dizer assim, né, de que a minha mancha ela vem exatamente aqui nessa área do contorno do rosto. Então, realmente fica mais difícil pras pessoas observarem, né. Mas aqui, ó, ela chega a cair aqui, ó. Chega a cair o meu sorriso, né. Porque, na verdade, é uma mancha, né, que fica aqui. Mas tudo bem. A gente cuida, né, a gente cuida e vai aí cada vez melhorando isso, cada vez mais a aparência disso aí. Então, apliquei o serum. E aí, falando de ordem de produto, gente, a gente parte do produto que é mais leve pro produto que tem maior densidade. Não, não existe, tá, é, estudo que mostre que faz diferença essa ordem de produto, tá? A nossa pele, ela não seleciona o produto. Você botou ali, ela vai pegar. Botou outra coisa, ela vai absorver. Tá? Ela não fica ali selecionando. Então, não faz diferença a ordem que você vai aplicar. Mas, por questão de bom senso, né, a gente aplica aí do mais leve pro mais pesado. Porque te faz sentido você aplicar, é, o serum e depois aplicar um tônico? Não parece esquisito na nossa cabeça? Não faria diferença pra pele, mas a gente acha que faz, né? Então, se a gente acha que faz, a gente faz o que a gente quer. A gente aplica do mais líquido pro mais denso. Então, seguindo aí esse raciocínio, eu tenho que fazer um adendo aí. O único que vai mudar, né, alguma coisa nessa absorção é o filtro solar. Que, aliás, cadê o meu? Ai, meu Deus. Cadê o marido? O uísque andou aqui, eu vou ter que levantar pra poder buscar, gente. Vou ter que sair da live pra poder pegar o meu, o meu filtro solar. O uísque andou por aqui e ele derrubou o meu filtro solar. Ele caiu lá do outro lado. Ai, meu Deus. Tá, quando chegar a hora, eu pego. Então, o único que vai alterar essa ordem é o filtro solar, tá? Por quê? Porque ele forma filme, tá bom? Então, não é que você não vai absorver mais os produtos, mas é mais legal tudo que você quer absorver que você coloque antes dele, tá? E também tem a questão de que se você não aguarda o tempo certo do filtro solar secar, você pode remover a camada dele se você estiver aplicando outra coisa por cima, tá bom? Então, fica aí. Tá vendo que são pequenas dicas, são pequenas coisinhas que vão fazer diferença ali na sua skincare, vão fazer diferença no seu resultado final? Por isso que é importante o acompanhamento, tá? Por isso é importante você fazer aí uma consultoria, é importante você fazer uma sessão de beleza como a gente tá fazendo aqui, porque você recebe a explicação, né? Então, você consegue aí entender coisas que são aí bem simplesinhas, mas que vão fazer diferença pra você. Então, vamos lá. se eu já passei o sérum, eu vou usar um hidratante. Eu posso pular de manhã, de manhã, como minha pele é um pouco mais oleosa, eu aplico às vezes o sérum, filtro solar e tchau, tá? Sérum, filtro solar, faço minha maquiagem e saio, porque eu quero ser rápida. Então, eu faço essa troca, eu faço a substituição. Se eu tô com tempo, eu aplico hidratante. E aí, eu queria falar desse hidratante, eu não sei se a Tamira está aqui, se ela já entrou. Eu mostrei, ontem eu falei um pouquinho pra vocês, quem tava aqui ontem, viu esse esquema aqui que eu falei dos retinoides e tudo mais, que eu falei de acetato, palmitato, né, que são os mais leves e a gente parte aqui pra aqueles ativos que são um pouquinho mais concentrados, que tem uma ação um pouco maior. E aí, eu queria mostrar pra vocês que tem um produto na Mary Kay que eu gostava muito, que era a solução noturna. Esse frasco não tá vazio, tá? Olha que lindo esse frasco. Eu guardei porque eu vou colocar álcool em gel nele, eu vou lavar e vou botar álcool em gel. Então, ele vinha com, se eu não me engano, ele vinha com vitamina C, mas ele tinha palmitato de alguma coisa, palmitato de retinol, se eu não me engano. Ele tinha esses palmitatos e acetatos. Ele era bem mais levinho, mas ele era muito incrível, era um gelzinho que era muito incrível, principalmente pra pele sensível, né, porque a Vânia aí amava. Ele é uma delícia, isso aqui era... A Tamires, né, que é minha prima, que é minha cliente, ela também amava esse daqui, ela ficou, ai, por que que ele se foi, né? Só que aí evoluiu, essa é a solução noturna, tá? Ele evoluiu, né, pra linha Time Wise 3D, que é o que eu vou passar aqui com vocês hoje, tá? Esse é o noturno, o noturno dessa linha é cinza, eu não tô com ele aqui por perto, mas, é... ele evoluiu, né? As coisas têm que evoluir, então ele evoluiu de palmitato de alguma coisa, pra resveratrol, pra niacinamida, então ele deu aí um up, né, no produto. E aí é uma das coisas que eu falo com vocês, né, quando eu mostrei aqui, ó, que eu mostrei essa ordem, você tem os mais eficazes aqui, e os... não é que são menos eficazes, é que vão levar mais tempo pra você, é... conseguir resultado, e isso dá diferença no preço, né, dos mais baratos, pra aqueles produtos que têm mais benefício, então isso também faz diferença, tá? E aí eu vou aplicar com vocês esse creminho aqui da linha Time Wise 3D, eu vou aplicar só um pouquinho, esse aqui ele já vem com FPS, e a gente já discutiu essa questão do FPS em creme, tá? A gente não aplica o creme na quantidade que a gente deveria aplicar de filtro solar, então você tem que aplicar o filtro solar, tá? Quando vem em creme assim, o que você tá fazendo aqui é potencializar a ação desse filtro, tá? E aí eu não vou passar esse creme na área dos olhos, porque eu vou aplicar um creminho na minha área dos olhos. Você vê que eu vou ficando vermelha? É porque eu tenho a pele bem sensível, mas é engraçado, porque ela é sensível pra algumas coisas, mas ela aguenta muita coisa, porque essa pele passa por muitos testes. Passa atrás também, sempre desce, tá, pescoço e colo, pra pele do seu rosto acompanhar o restante, tá? Você tá com pele de 30, pescoço, né, rosto de 30, pescoço de 35. Então procura sempre fazer aqui movimentos de drenagem, tá, com um pouquinho mais de tempo. Você aproveita, faz os movimentos de drenagem, tá, pra ajudar a remover um pouquinho também desse líquido que fica acumulado aqui. Na área dos olhos, eu vou aplicar também na mesma linha o creme pra área dos olhos, tá? Vitor, tô vendo que você entrou. Dá uma entradinha aqui no quarto pra mim, por favor, o Vitor tava no mercado. Dá uma entrada aqui no quarto pra mim, por favor, o uísque, ele derrubou o meu filtro solar lá atrás da mesa, eu preciso de ajuda. Preciso que alguém pegue pra mim. Então, enquanto a gente passa um produto, o outro produto vai secando. e aí eu gosto de passar no rosto primeiro, exatamente porque depois disso vai vir o filtro solar. Então, ó, batidinhas, tá? Na área dos olhos, batidinha, batidinha. Tá, pode entrar. Tá lá atrás, tá vendo? Muito obrigada. Tá aqui. Ó, a área dos olhos. Você também pode aproveitar e fazer uma drenagem, tá? Quem tem bolsinha aqui, não é nem bolsinha, é aquela gordurinha, né, que o olho tá mais inchado, é bom fazer essa drenagem. Eu foco muito mais a drenagem aqui, onde eu tenho linhas, do que aqui, porque aqui eu tenho bolsa mais funda, né? Eu tenho esse suco, então eu não quero que esse suco fique cada vez mais. Ó, então sempre usar o creme de unha e depois... Isso mesmo, Vânia. Porque acontece o seguinte, né, o creme, ele tem outros produtos além do FPS nele, certo? Então você tem que concordar comigo que a quantidade de ativo por grama de FPS aqui é diferente da quantidade que eu vou ter aqui. Os dois vão ter o FPS que prometem, né? Esse aqui é 30 e esse aqui também é 30. Se você for avaliar o produto em si, os dois vão ter 30. Mas a quantidade por grama vai ser diferente, porque aqui no creme você tem outros, outras composições juntas. então é óbvio que a quantidade por grama vai ser menor. Então, além disso, você não aplica de creme a quantidade que você tem que aplicar de filtro solar. Você não aplica duas camadas generosas de creme, né? Até porque você vai estar gastando aí demais, né, o seu creme. Então é importante. Agora, deixa eu falar pra você. Se o dia tá muito frio, eu vou prender o cabelo porque eu vou passar o filtro solar no pescoço. Se o dia tá bem frio, como você falou aí, tá bem frio, né, não tá, o clima não tá legal, eu vou passar o dia em casa, coisa desse tipo, dá pra você aplicar só o creme com FPS, tá? Dá pra aplicar. Agora, se uma pessoa que trabalha na rua se expõe ao sol, eu, por exemplo, eu não trabalho na rua, mas eu faço uma exposição de sol que eu trabalho na fazenda, né? Então eu passo de ir numa fazenda exposta ao sol. Eu tenho que aplicar o filtro solar, com certeza. Se eu vou ficar em casa, às vezes eu aplico só o creme, tá? E dá pra fazer, dá pra fazer assim também. Mas, ó, a minha pele, vocês viram que ela ficou bem vermelha, né, na hora que eu apliquei. Não é reação do produto, tá? A minha pele é sensível, então ela vai ficando vermelha. Agora, quem chegou aqui e viu como tava a minha pele antes e olha como ela já tá ficando. Você consegue ver a pele ficar bonita, né? Você consegue. E é isso que é mais legal, né? Quando a gente faz sessão de beleza com o cliente, né? Conforme ela vai passando o produto, ela fala, nossa, parece que a pele tá renovada já e nem acabou, né? E ainda nem acabou. Vamos pro filtro solar? Eu não vou discutir quantidade de filtro solar, tá? Pra gente não discutir quantidade de filtro solar, o que a gente faz? Aplica duas camadas e é isso aí. Eu tenho no meu feed, eu aplico na área dos olhos também, tá? Eu tenho no meu feed dois conteúdos, um que fala dessa quantidade de filtro solar ideal aí pra cada tipo de rotina, tá? Que aí é aquela rotina de quem vai ficar em casa, quantas vezes eu tenho que aplicar e etc e tal. Tem aquela rotina de quem vai ficar em casa e tem aquela rotina de quem vai sair na rua. E aí, a reaplicação do filtro, ela depende muito da sua rotina, tá? E eu tenho um outro conteúdo, eu vou colocar aqui pra vocês, depois da live, eu vou colocar nos stories, tá? Um outro conteúdo que fala do que é FPS, né? E do que muda um FPS de 15, 30, 50, qual que é a diferença entre eles, tá? Mas aí, só pra já adiantar a informação pra vocês, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela recomenda que a gente use aqui no Brasil, né? FPS a partir de 30, tá? O 30, na verdade, é o ideal. Vocês vão ver no conteúdo que eu falo de FPS que as outras variações, né? Acima de 30, aumentam, na verdade, é o tempo, né? De proteção, e não a proteção em si, tá? Tô usando 50, tô mais protegida, não, você tá protegida por mais tempo, tá? Tudo isso aí tem cálculo, tá? Tudo isso tem estudo pra mostrar a diferença entre uma coisa e outra. Ó, já tô ficando vermelha de novo, basta que eu faça isso, esses movimentos na minha pele, eu vou ficando vermelha, tá? Então, é uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, porque às vezes você começa a usar um produto e aí fala, ah, esse produto tá me deixando com a pele irritada e tudo mais, às vezes a sua pele é sensível, tá? O que a gente faz aqui agora? Espera secar pra gente aplicar aí a segunda camada. O que eu faço normalmente, né, quando é de manhã? Eu faço outras coisas, você não precisa ficar aqui parada que nem eu tô, esperando o seu filtro solar secar, tá? Você aplica, vai tomar café, sei lá, vai escovar os dentes, vai fazer alguma outra coisa, aí você volta, e aplica a segunda camada, tá? Sem problema nenhum. Eu quando fico em casa, bem rapidinho, às vezes eu aplico só o filtro, eu aplico uma camada só porque eu vou ficar em casa, então tem essas coisas, tá? Então, hoje, eu vou aplicar só essa camada, porque eu estou em casa, eu vou ficar em casa, tá? E eu já apliquei também aqui, ó, o meu creminho que potencializa essa ação, tá bom? Mas se eu fosse sair na rua, tá? Se eu fosse trabalhar, por exemplo, eu usaria as duas camadas do filtro solar, tá? E também porque eu quero agilizar um pouquinho aqui a nossa live. Acabamos aqui? Acabamos. Mas lembra que eu tenho melasma? Lembra que eu tenho mancha? O que que eu tenho que fazer nesses casos? Usar a proteção com cor. E eu já falei isso com vocês várias vezes, né? Várias vezes sobre usar a proteção com cor. Então, eu vou aplicar aqui com vocês um corretivo, tá? Pra proteger as minhas manchas. Lembra da questão do pigmento, né? Como que a nossa pele, ela se protege? Você acaba tendo uma reação ao sol, que é a reação de bronzeamento. Ou seja, a sua pele manda melanina, manda pigmento pra superfície pra fazer aí uma proteção física, tá? Só que nesse caso, você tá queimando a sua pele, né? Então, enquanto a sua pele tá ali se protegendo, você está se queimando. E aí, quando você aplica um produto que tem cor, você faz essa camada de pigmento sem que a sua pele sofra, né? Esse processo. Então, é muito indicado que você cubra, tá? Todas as suas manchinhas. Essa, eu vou fazer uma cobertura muito leve, tá? Então, essa cobertura, ela é... Eu nem ia fazer com a esponja, a minha esponja não tá limpinha, mas tudo bem. Essa cobertura, ela é muito importante pra quem tem manchas, tá? E aí, quem não tem, você pode fazer também, só porque você quer. Quem usa maquiagem, às vezes, sente até uma diferença na pele, tá? Eu tô fazendo bem de levinho, tá? Eu não preciso de uma cobertura muito pesada, eu vou ficar em casa, passei bem, bem pouquinho de corretivo, vou fazer só aqui, ó, uma corrigidinha de leve, e eu vou aplicar a base. Eu usei o corretivo pêssego, que eu comentei com vocês na live sobre olheiras, que é aquele corretivo que a gente tem que aplicar antes da base, tá? Porque senão a cor não fica de acordo. Eu tenho um tom que fica parecido, né, com o tom do corretivo, mas se eu tirar uma foto, tá? Se eu tirar uma foto, vai ficar perceptível que a coisa ali não tava da mesma cor, tá? E aí, eu vou aplicar, então, a base pra fazer a nossa cobertura com cor. Então, eu gosto de aplicar assim, dando uns pinguinhos, também vou fazer uma cobertura bem levinha, tá? Se você gosta de cobertura mais pesada, é só você fazer a cobertura que mais te agrade. Eu não desço pro pescoço com a base, porque eu vou ficar praticamente da mesma cor. Aí, se precisar, eu corrijo, tá? E aqui na área dos olhos, eu só passo assim, ó, não passo direto no olho. Eu aumento um pouquinho a quantidade aqui e levo essa quantidade pra área dos olhos, tá? Então, vamos lá. Vou aplicar com o pincel. Lembra que, pra você fazer essa etapa de base, o filtro solar tem que estar sequinho, tá? Pra você não remover a camada de proteção da pele. Ó, eu fiz uma camada muito leve, tá bom, gente? Tanto que, ó, já tá começando a ficar bem parecido. É porque eu tô vermelha por baixo e aí, às vezes, é difícil. Isso aqui, gente, é teste, tá? Então, eu sei que aplicando essa quantidade, depois que a minha pele, né, que vai estar ali embaixo, deixar de ser vermelha, voltar ao normal, essa cor vai ficar bem certinha, porque você tá enxergando a vermelhidão, mas, ó, já tá ficando mais certinha pra mim. Vocês entenderam a importância dessa proteção com cor? Alguém aí não entendeu? Se não entendeu, pode perguntar, tá? Pode perguntar que eu vou responder. Aqui, a gente tá fazendo uma etapa de proteção física, tá? Na nossa pele. É a mesma coisa que usar um boné, usar um chapéu, tá? Ficar debaixo do guarda-sol. Você tá colocando pigmento na sua pele, pra que a sua pele não precise reagir ao sol e mandar melanina. Quando ela manda melanina, ela escurece as suas manchinhas, tá? Você fica com o rosto mais manchado. Lembrando que melasma, tá? Não é só questão de sol, tá bom? Melasma tem uma questão aí hormonal envolvida, tá? Então, você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quem tem melasma tem que procurar profissional qualificado pra fazer um tratamento direitinho. Ó. Eu gosto dessa cobertura de rosto com cara de rosto, tá? Pele com cara de pele. Nada de exagero. A gente tá passando um carro de som aqui onde eu moro. Sempre na hora da nossa live vai acontecer esse tipo de coisa, né? Conta pra mim. Você já assistiu as outras lives? Já assistiu o outro conteúdo que a gente vem falando aqui a semana inteira. Ó. Prontinho, tá? Se você quer melhorar esse acabamento, você pode pegar a esponjinha que eu quis aplicar com o pincel porque eu acho que eu nunca apliquei com o pincel aqui. Eu sempre aplico com a esponja porque realmente eu gosto do acabamento um pouquinho mais natural, né? E o acabamento da esponja ele é mais natural. Ele deixa a pele bem mais natural. O pincel ele dá um aspecto mais sequinho porque a base é mate, né, gente? Então o pincel ele ajuda no aspecto mais sequinho. Mas ó, já deu aquela cobertura. Vou assistir e se prepara porque pode fazer pergunta, Alônia. Pode fazer pergunta, tá bom? Tranquilo. Pode fazer pergunta. E aí, ó, fiz a minha cobertura com cor. Gente, daqui pra frente fica a seu critério, tá? Eu não vou encerrar a live assim com cara de nada, né? Vou passar aqui um blushzinho. Agora é bate-papo, gente. Porque a rotina de skincare tá feita, tá? Eu não esfoliei hoje, né? Esfoliei só a boca. A gente aplicou aqui máscaras. Quem chegou depois eu dei uma explicação no comecinho do vídeo, tá? Falei um pouquinho sobre como que seria a rotina de hoje. E eu quero saber aí se você... Ó, tô passando de um jeito que fica bem natural. Eu quero saber aí se você já sabe, já começou a entender um pouquinho mais dos produtos que você precisa pra sua pele. A ideia é que... Agora eu fiquei igual uma palhaça. A ideia aqui é que você realmente comece a entender um pouquinho mais e entenda um pouquinho mais quando você vê aí propaganda. Produto que tem ácido hialurônico, tá? Mas o que esse ácido hialurônico faz? Eu preciso disso, tá? Produto com resveratrol, a vitamina C e tudo mais. Eu gosto de passar aqui pra dar um arzinho de que eu me bronzeei. Porque eu nunca tô bronzeada, gente. E aí eu dou esse arzinho assim de que... De que eu peguei um sol. Só isso aqui já dá um up, né? Só aplicar um blushzinho já dá um up na pele. E aí eu aproveito o mesmo... O mesmo pincel. Vou pegar aqui o restinho que tem e vou aplicar aqui no olho. Gente, já viu isso? A pessoa aplicar sombra com pincel desse tamanho? Já dá aquele rosadinho aqui na área dos olhos. Eu não preciso nem passar sombra. Fica aí a dica, tá? Gasta o restinho que tá no pincel na área dos olhos. Só toma cuidado pra você não descer aqui pra olheira, né? Que você vai ficar com a cara toda vermelha. Então, estamos aqui arrumadinhas. Vou dar uma penteadinha aqui. Vou soltar o cabelo. Que a ideia hoje não era fazer maquiagem, tá? Eu queria mostrar pra vocês aqui como que isso pode melhorar, né? Como que a rotina pode fazer diferença pra você. Ó, vou passar aqui um batonzinho nude. Que é nude exatamente da cor da minha boca, tá? E um glózinho por cima porque já que estamos aqui por que não? Eu gosto. Tem gente que gosta da boca um pouco mais sequinha, né? Eu gosto desse ar um pouquinho mais hidratado. Esse aqui é o Pink Baleirine. Ele é lindo, gente. Ele é lindo. É porque eu tô passando aqui por cima de um batom mais escuro. Não vai dar pra você perceber a cor real dele. Passou aqui no meio mesmo. Solta o cabelo e pronto. Tô pronta. Ó, você viu que agora que a minha pele não tá mais tão vermelha com aquela reação, né? Olha como que a cor ficou legal. Não sei como é que tá aí pra você, mas pra mim aqui a cor tá bem certinha, tá? Tá bem direitinha. E ó, coisa simples, né? Passei base, blush que eu usei ali na área dos olhos, um batonzinho, um gloss e você já tá pronta pra quê? Pra ficar em casa, né? Porque a gente tá em casa mesmo. Então é isso, gente. se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Você pode ficar à vontade e me perguntar. Eu vou deixar essa live gravada aqui, tá bom? Ela vai ficar gravada aqui pra vocês assistirem de novo, aprenderem a ordem correta aí dos produtos. Numa sessão de beleza, normalmente a gente faz juntas, né? E é de vídeo e tudo mais. Eu vejo você, eu te ensino a aplicar isso quando a gente faz virtualmente, né? Te mostro como você faz a aplicação. Então você sai da sessão de beleza com todas as suas dúvidas sanadas, tá bom? Então pode ficar muito tranquila. Se quiser marcar uma sessão de beleza, chama as amigas e a gente faz aqui, ó, essa conversa e eu tiro todas as suas dúvidas a respeito de produto, tá? Ah, mas eu não tenho produtos, um monte de coisa assim pra fazer a sessão de beleza. Não tem problema. A gente faz com o que você tem. E eu vou fazer uma análise de pele com você pra gente definir o que mais aí você vai incrementar, né? nessa rotina de cuidados com a pele, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado da nossa semana aí, da nossa jornada de skincare. Foi uma semana inteira. Vou trazer novidades aqui pra vocês, tá bom? A gente tem um workshop também vindo aí. Tem o conteúdo que eu vou disponibilizar pra vocês com o link da minha bio, tá? Quem não sabe o que é bio, tá? Bio, sabe quando você aperta aqui? Tem o meu rosto aqui, né? Você vai lá, entra na minha página do Instagram, né? Aquilo ali é a minha bio. Vai ter ali a bolinha com a minha foto, o meu nome, e isso é o que a gente chama de bio. Muito legal, gratidão. Eu que agradeço, Vânia, você estar presente aqui comigo. Então, no link que vai estar na minha bio, agora tá o link da Mary Kay, mas eu ainda vou preparar o link e eu vou deixar um material ali que eu falei pra vocês sobre tipos de pele e alguns produtinhos que seriam interessantes de serem inseridos pra cada pele, tá? Eu vou deixar essa aula, essa aula não, esse documento ali, e eu vou ver ali no financeiro se a gente consegue liberar uma das aulas do desafio que foi pago, né, do nosso desafio de 21 dias. Vou liberar também pra quem quiser assistir e quiser aprender um pouquinho mais sobre os tipos de pele, tá? Daqui a pouquinho, quando estiver liberado, eu vou falar nos stories. Vou gravar a live, vou subir pros stories e em seguida eu vou colocar os stories sobre as coisas aqui que eu mencionei do filtro solar, do FPS, né, da quantidade de tempo que você pode ter aí de proteção com o filtro solar, tá bom? Então, ó, beijo, muito obrigada pela presença de vocês. A Camila gostou, né, Camila? Vai ter vários produtinhos lá porque vocês sabem que eu também faço a consultoria livre, né? Então, eu coloquei ali outros produtos pra que vocês entendam, né, porque a minha ideia é que vocês entendam aquilo que cada produto promete e pensem, será que esse produto ele realmente faz isso que ele tá prometendo com esses ativos que ele tem aí? Olha só a sacada que legal, né? Então, gente, ó, beijos, até a próxima!